Hoje é um novo jogo de One Piece do Roblox atualizou, Final Sea E com isso veio uma nova espada, o despertar da fruta Ice E também uma nova fruta mítica de um almirante que nenhum outro jogo tem Ficou curioso? Assiste o vídeo até o fim pra descobrir tudo sobre a atualização e também sobre o evento que tá rolando Tamo aqui em mais um vídeo de Final Sea E velho, hoje eu e o Blazario tamo aqui, Blazario, porque a gente vai fazer aqui uma coisa histórica, mano Uma coisa inovadora, velho Nenhum outro jogo do Roblox sem essa fruta aqui Esse jogo aqui é o primeiro que tem, né, o meu jogo do Kodak Que virou o primeiro jogo que tem essa fruta, mano E é a fruta logia de um almirante que ainda não tinha nenhum outro jogo, mano Eu não sei porque ninguém pensou nisso antes Pois é, e ela é nova, né? Cara, então, o almirante que tem essa fruta aqui ainda nem apareceu no anime Só no mangá Mas em breve, tipo, acho que assim que acabar a batalha de Wano ele vai aparecer no anime E cara, esse almirante que até agora no mangá ele só apanhou, tá ligado? Mas, mas é o almirante Então eu espero no momento ver alguma coisa da hora sobre ele, tá ligado? Só que, tipo assim, a fruta dele é interessante Porque é uma fruta logia da floresta Não é uma fruta logia, tipo, da planta, sabe? Não, é da floresta Isso é, tipo, é diferente, traga Então, tamo aqui hoje com as flores Fora isso, a gente tem alguma outra coisa, né? A gente tem, tipo, uma ice despertada A gente tem a smoke E a gente tem uma lava ilha, que é a Logital E agora nível máximo 750 Inclusive eu teria importado a gente pra Logital pra gente ver a ilha Olha aqui, ó Aqui agora a gente tem a Logital, ó Muito bonito E eu queria ver aqui, porque aqui em Logital é onde a gente consegue despertar meio que a ice, né, mano? Que veio despertar dela Eu só tenho que saber qual NPC aqui, ó Cara, eu não... Mano, eu não sei qual que é o NPC que é, mano Tipo, fala pra mim que era aqui Mas aqui é muita gente nessa ilha aqui, velho Tem muita NPC aqui Mano, depois de muito tempo procurando A gente descobriu que ele fica aqui do lado, tipo, do spawn mesmo Ele fica nessa lojinha aqui de peixe Pra gente poder pegar o negócio aqui A gente tem que ter primeiramente a ice com muita maestria No caso é que eu tô conseguindo maestria com o máximo E aí a gente tem que ir, tipo, encantando ela Cada encantamento dela custa uma colher de gemas E essas gemas você consegue, ó, Blasari Basicamente... Basicamente eu tô no qualquer boss do jogo, truando Tipo, desde aqueles bandit líder lá da primeira ilha você consegue, truando Só que a pessoa é de mais maestria do que eu tenho aqui Eu não sabia que o nível de maestria tinha aumentado Então, bom, vamos botar aqui, sabe, tipo, um quinto de maestria, tá? E dá pra encantar qualquer coisa Dá, velho E dá pra encantar, tipo, só... Ah, isso por enquanto Mas vai dar pra encantar muita coisa depois, velho Caramba, então deve estar muito afir Ó, consegui aqui Porque, tipo, aparentemente você tem que comprar as kills E aí você libera mais nível de maestria E aí com isso você consegue fazer o negócio aqui, velho Poder ir comprando mais O nível máximo maestria, naturalmente, é centrado Só que conforme você vai comprando Você vai liberando mais nível maestria Até chegar no 175 Que você consegue todos os ataques E vamos ver que agora a Ice é despertada, velho Porque, tipo, tô com ela aqui agora, Blasari Inteirinha já Bora, bora Tem o Z Que é esse sopro aqui, da hora Muito bonito Caramba, ó É, o X ele só ficou mais brilhoso, né Aparentemente que era feio O C, que é o Glacial Fênix Tá, mas aí eu acho que É, ele só ficou mais brilhoso É um pombinho É legal Tem o F agora Que, tipo, ele tá deslizando assim Pô, queria que fosse a bicicleta A bicicleta é top demais Então E aí tem o V Deixa eu ver É o Ice Age Que no caso, é Mas acho que não mudou muito Acho que só aumenta o dano O único que mudou, assim, muito Acho que foi o Z, mano O Z mudou Mas olha o tamanho da range dela também Mudou Então Mas aqui basicamente é Ice despertada Deixa eu ver, irmão Aqui tem o Z dela Esse tapão O X dela Que é esse soco aqui Daora O C Que é Smoke Aya Ó, esse aqui é legal Caramba, dá muito dano E o voo dela Que é uma serpente de fumaça Aqui, ó Cara, muito daora Muito bacana mesmo Meu Deus Aí deixa eu ver aqui Nessa da Ice Você falou Porque eu tenho quase isso Que a Ice Não mudou nada Tipo, quando pula na água Acho que é a mesma coisa Gente, deixa eu ver O voo da Ice Esse jogo aqui Dá pra fazer aqui, ó Dá pra lutar no meio da água Cara Muito Muito complicado Essa água daqui Ela realmente machuca Ela machuca muito É, não dá mais pra lutar na água Aparentemente Eu tô tentando jogar o ataque Mas não vai Ou eu que buguei Eu acho que eu que buguei E agora eu vou mostrar a fruta aqui Tipo, a fruta que eu mais queria Mostrar o jogo aqui Que é a Forest, velho Inclusive, eu tenho ela física Aqui, ó Cadê, ó A física dela é isso aqui, ó É uma fruta lendária Olha aqui, ó Lendária? Cara, essa fruta Ela é muito daora, mano Que tipo Mas, como eu falei Nenhum outro jogo tem ela, mano É uma fruta logueia de um almirante Ó, me dá um tapa Pra você ver, tipo, o logueia dela Não, como é que eu faço isso? Eu tenho que procurar um NPC? É, tem NPC Tem NPC Mas, tipo, eu já levo você lá Ah, mas pode fazer aqui, ó Vai me sentar, né? Pronto, tá aí a fruta Bem mais fácil Seguinte, ó Dá um tapa em mim aí Pra galera não ter tipo O efeito logueia Mas você não é logueia? Eu sou logueia Mas com o haki anula logueia, pô Então Então, como é que eu vou mostrar O efeito logueia com o haki, velho? Não Você me dá um tapa mesmo Tipo, um soco assim, ó Ah, tá Desculpa O cara todo lento Aí a florentia Aí, ó A florentia O bagulho bonitinho, velho Mas, vamos lá mostrar aqui Então, hoje o skill dela Tem o Z aqui Que é o wooden spikes, né? Wood spikes Aqui, ó Ele faz basicamente, tipo Um espinho de madeira Saindo no chão E dá muito dano Olha aquilo ali, velho A metade da vida do bicho, ó Ó Morreu É Lembra Lembra spike um pouquinho Aí tem o X Que meio que é pra stunar Olha aqui Você vai no cara E faz isso aqui pra stunar ele Que você pode usar pra combater, tá ligado? Caramba, muito legal Dá pra usar com espada xin também É, dá pra usar com espada xin Dá pra usar com a fosta de luta Dá pra usar com muita coisa Tem também Ah, e esse X tem um range grandinho Olha aqui, ó Olha aí, ó Tem o cara dali, ó Você é louco A distância, velho Aham O Z é a mesma coisa Tem o C aqui também Que é tipo um socaço De madeira Olha isso aqui, ó Ó, e pega na parede também, Zé Olha isso aqui, ó Nossa senhora Esse daí foi o C? Foi, foi o C Eita, eu botei o Z no lugar errado aqui, ó Foi ali, foi o C Que o C é meio que um socão de madeira Tipo o que o Luffy bate no Kaido, Trando Nossa senhora Olha aqui, ó Olha de novo pra galera ver, ó Ó Pum Meu Deus Ih, a animação tá muito bonita, mano Mano, é muito bonitinho Tipo, pra uma afro que não tinha exemplo Em nenhum outro jogo, Trando Essa aqui ficou muito da hora, velho E tem tipo o voo dela Que é o voo igual da Aramaki, né Que é esse aqui, ó Você quer colocar uma florzinha aqui? Ah, pega uma florzinha E olha que bonitinho O pezinho dele mexendo, velho É, eu gostei muito Mas o que eu acho mais legal Dessa fruta é esse aqui, ó O V dela Olha esse V aqui, ó Ó, 3, 2, 1 Olha isso E é tudo venenoso É tudo venenoso Várias árvores de veneno Numa área gigante, velho Nossa, e farmar maestria aqui É fácil, então É, mano, é maravilhoso Tipo, farmar maestria com essa fruta aqui A fruta é boa pra combo, né Porque ela tem stun Cara, ela tá muito roubada Mano, ela tá muito boa, velho A fruta é muito boa, velho Muito boa Muito quebrado, muito quebrado mesmo Dá muito dano Já tá que volta rápido ainda ali, ó E olha a range disso tudo O cara morre envenenado O V dela é quase infinito Porque o tempo, tipo, ó Vamos ver, ó Ele vai acabar Ó, acabou agora Já tá quase voltando É muito roubado, mano Não é tocando a fruta mais rara do jogo, velho É muito, muito roubado É muita hora, velho E, tipo, como nenhum outro jogo Ó, já voltou o V, ó Se liga Como nenhum outro jogo tem ela, mano Tipo, é muita hora ver isso aqui, velho Tipo, tem muita gente que não vai conhecer o Aramaki ainda Mas em breve vai conhecer no final do Arco de Wano Tá ligado? Quem acompanha o mangá já conhece ele Mano, eu acho muito interessante, velho Tipo, a fruta do Almirante Green Bull aqui, velho Tipo, mano, nenhum outro jogo tem, velho Mas da hora isso A hora isso também tem a... Também tem a nova espada que é a SS3, velho Aqui, ó Aí tem o Z dela Que parece a posiçãozinha que faz isso E o X dela, que é esse aqui, ó Que ele parece um cortezinho Ah, e ela tem coisa de... De madeira também De floresta Não, não tem não, pô Isso aqui é... Tem não? Ah, foi minha logia que ativou É, tipo, o efeito logia, pô Não faz nem sentido, tipo, ela ter efeito de floresta Ah, deixa eu mostrar, inclusive, o Haki nela, né Como é que fica, tipo Por enquanto ela tá assim Só com uma aorazinha preta Tipo, quando você anda em volta dela E as skills? A skill dela é assim, ó Ah, igual, igual, igual Aham Acho que não vai mudar muito Porque o Haki não vai mudar as skills, né Só aí deixar, tipo, a skill mais forte Mas sério, o que eu mais gostei sobre a gente inteiro Foi esse bug da floresta, mas não sei o que Mas aqui é maravilhoso, mano É essa fruta pra farmar, velho Mano, prendeu o cara aqui Será que quanto mais perto da... Do tronco aqui, mais dano leva? Deixa eu ver Eu acho que não, velho 85 Não, é tudo igual Eu acho que é por causa da área mesmo, tá ligado Cara, mas, ó Tipo, você tá nível 750 também, não tá? Sim Ó, vou teleportar a gente pra Haki Arena A gente tira um PVP, tipo, com essa fruta Tá, então vamos lá Tá pronto aí com a fruta? Tô pronto Então vai 3, 2, 1 e... Vai Pegar a range aqui, né Porque eu não sou bobo nem nada Nossa, você já ultou O cara não tá querendo conversar, não Ó, beleza Pior que eu não sei qual floresta é minha e qual que é a sua, Tredo Eu não sei onde é que tá, tô Achei Deixa eu ver se a range... Ó, consegui A range é bem grande, velho Cara, é muito enorme Nossa, chicotada Ó Tá Tá, eu consegui ultar também Então isso é bom pra mim E ruim pra você, rapaz É, pô, porque eu tô longe, então Nossa, eu errei o X, velho Ah, meu Deus Tá Isso dá dano, meu Deus Isso dá dano, velho Todos daí dão muito dano, velho Tó Nossa, mano, eu tô bem longe disso aí, velho Nossa, isso daqui tem que tá bem na cara do maluco, mano C Nossa Morri Tá Morreu? Não, morri não Toma Nossa Nossa, velho Essa fruta é muito divertida É muito divertida com ela, mano Ela é muito boa, mano, também Nossa Nossa, mano Pior que o voo dela é bem muito sangue pra usar, tá? C C Pensou no jogo Fui de vaso Nossa Já tá com pouca vida? Tô, eu tô com 699 Tô com 900 agora Fui Fui Nossa Sai da floresta Sai, 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 sai Tó Toma Boom Nossa GG Nossa, mano, essa fruta é muito da larga no jogo com ela Tipo, ela tem muita variedade, mano Ela tem essa de longe, de perto, de range Ela voa, mano Muito bom essa fruta, velho Eu gostei muito Tu, isso tu no cara Coloca a floresta Coloca a floresta, isso tu no cara E senta a marretada nele Mas essa fruta aqui é tipo Ó, uma fruta perfeita, mano Tipo, acho que as duas frutas mais raras do jogo é ela e a light, mano Cara, eu acho que essa daí tá mil vezes melhor Bom Mas, enfim, eu também queria dizer pra vocês Que enquanto esse vídeo que tá saindo Que tá saindo no dia de hoje, mesmo Dia 21 Tá tendo evento aqui no jogo Onde todas as frutas mais raras do jogo Tá mais fácil de pegar Então se você quiser, mano Entra aqui no jogo E boa sorte pra pegar essa fruta aqui, né Que lançou ontem a fruta Então é a fruta nova E hoje tá com o evento de pegar frutas mais raras, velho Então vai lá, mano Boa sorte Tá valendo muito a pena Tá valendo a pena, mano Então o link do jogo de qual jogo tá aqui na descrição Até o próximo vídeo Falou